Neste Samba Não entra não, quem tiver muita roupa, é só calção Não entra homem de calça, não entra mulher de saia Chegou, chegou, entrou a turma da praia A turma da praia, só usa calção, com mara de caia Neste Samba não entra, não entra não, quem tiver muita roupa, é só calção Não entra homem de calça, não entra mulher de saia Chegou, chegou, chegou a turma da praia Neste Samba não entra, não entra não, quem tiver muita roupa, é só calção Não entra homem de calça, não entra mulher de saia Chegou, chegou, entrou a turma da praia A turma da praia, só usa calção, com mara de caia E Samba de pé no chão A turma da praia, só usa calção, com mara de caia E Samba de pé no chão, Neste Samba não entra, não entra não, quem tiver muita roupa, é só calção Não entra homem de calça, não entra mulher de saia Chegou, chegou, entrou a turma da praia Neste Samba não entra, não entra não, quem tiver muita roupa, é só calção Não entra homem de calça, não entra mulher de saia Chegou, chegou, entrou a turma da praia A turma da praia, só usa calça, não entra homem de 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 calça